No Brasil existem três tipos de deputado, o estadual, o distrital e o federal, o único que trabalha aqui no Congresso Nacional. No total, são 513 eleitos por voto direto de forma proporcional. O número de vagas varia de acordo com a população de cada estado e depende da quantidade de cadeiras destinadas aos partidos ou coligações. Cada unidade federativa tem direito a no mínimo oito e no máximo setenta cadeiras. Nunca se esqueça que os deputados federais, os chamados representantes do povo, têm por obrigação propor e votar as leis federais, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos de acordo com a legislação vigente e exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Eles também discutem e votam as leis orçamentárias em sessão conjunta com os senadores, decidindo quanto o país vai gastar em saúde, educação, infraestrutura, saneamento e segurança pública. Os deputados estaduais e distritais fazem o mesmo no âmbito local. Apresentam projetos de lei, decretos legislativos, resoluções. Defendem as demandas dos segmentos ou das regiões onde moram os eleitores que os elegeram. Avaliam as propostas encaminhadas pelo Executivo e pelo Judiciário. Emitem pareceres técnicos e podem também instaurar, quando necessário, comissões parlamentares de inquérito. Outra atribuição é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. Na esfera federal, outras atribuições diferenciam os deputados dos senadores. Cabe somente aos deputados receber as propostas de iniciativa popular. A tomada de contas do chefe do governo, quando não enviadas ao Congresso até 60 dias após o início da sessão legislativa ordinária. Eleger os integrantes do Conselho da República e também... Aprovar processo de investigação e impeachment contra presidente, vice-presidente, ministro de Estado.